Salve galera, tudo bem? Aqui é o Raoniton. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a Crayon Pencil, que é uma amiguinha, uma irmã da Apple Pencil, só que assim, muito mais em conta e praticamente a mesma coisa. E assim como a Apple Pencil, a Crayon Pencil tem por objetivo escrever nos iPads. Depois eu vou deixar explicitado a compatibilidade de cada um, com cada iPad que funciona. Eu vou fazer um unboxing para vocês, tipo unboxing entre aspas, porque já faz uns dois meses mais ou menos que eu venho utilizando. Crayon Pencil é uma alternativa à Apple Pencil, custando muito mais barato. A Crayon Pencil hoje está tipo R$ 599, ou seja, R$ 600, enquanto a Apple Pencil de primeira geração está R$ 1.199, e a Apple Pencil de segunda geração está R$ 1.599, ou seja, é uma diferença muito grande de preço. E assim, pode ser que não caiba no seu bolso comprar a Apple Pencil, né? Então é um bom investimento essa Crayon Pencil, que é tipo a Pencil da Logitech, né? Ela tem um custo-benefício muito bom e uma diferença muito pequena para a crenta da Apple, assim, né? De certa forma eu acredito que vale muito a pena e a que eu estou utilizando hoje há mais ou menos dois meses já, né? Tipo, eu não tenho nenhuma objeção ou algo assim que eu falo, caramba, eu trocaria pela da Apple. Se bem que eu não utilizei a da Apple, mas em vista do valor, eu acredito que hoje me serve muito bem a caneta da Logitech. Então vamos lá, galera, nesse momento aqui para fazer o nosso unboxing. Então, tipo, ela vem aqui nessa caixinha, uma caixinha normal, sem muitos grandes detalhes, assim. Então vamos lá. Então eu vou abrir. Aqui dentro tem um manual, né? Aquelas coisinhas, né? Tipo, vou mostrar aqui para vocês. Então, tipo, é um manual comum, manual de uso, ele é bem bonitinho, aliás, bem decoradinho e tal, acho que dá para ver, dá para ver, assim, o capricho deles, né, e tal. Enfim. Aí, aqui tem mais um papel. Aqui, isso aqui é só para segurar. Isso aqui é aqueles... Como se fosse uma bula, né? Manual, certinho, né? Muito mais detalhado do que está naquele papel. E aquele papel, ele é só muito mais bonito do que manual mesmo. Mas, enfim, aqui, ele faz em diversos idiomas, né? Tem inglês, francês, espanhol. Tem português também, que acho que a maioria dos brasileiros fala o português. Tá. Aí, nesse outro espaticinho aqui, ó, que eu vou puxar agora, é onde de fato vem a caneta. Então, ela é bem bonita, como vocês podem ver, né? Tipo, eu não imaginei que ela fosse tão bonitinha assim, mas ela vem aqui, então, tirando ela, a gente consegue ver aqui a ponta, né? Que é exatamente igual a ponta daquelas canetas da Apple, né? A Apple Pencil e tudo mais. Aqui, ela está escrito o nome dela, né? Tipo, Logi, melhor, a marca. Que é da Logitech. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está o botão de ligar. Né? Nesse buraquinho aqui é, basicamente, a entrada de carregamento dela, né? Então, normalmente, se você já tem o iPad, você já tem o carregador Lightning, que é essa entrada. Essa entrada aqui é Lightning, tá? Então, pra fechar, é uma tampinha também, né? Mas ela não perde, porque ela é presinha por aqui. Então, basicamente, é assim a... A Crayon Logitech. Tá. Então, ela é bem diferente, né? Do que a gente espera que seja um lápis. Se bem que Crayon, em inglês, significa giz e cera, né? Então, pode ser que daqui que vem esse design dela diferenciado. Mas ela tem o corpo em alumínio. E aqui em cima é uma base de borracha, né? Aqui na frente é plástico e tem a ponta. E aí, é legal ressaltar que a ponta dela, você pode trocar nas lojas da Apple. Assim como são as Apple Pencil, né? Tipo, se quebrar, se você derrubar, assim, e cair, danificar a ponta, você pode... Segundo o fabricante da Logitech Crayon Pencil, você pode derrubar ela de até 1,20m de altura, né? Então, é uma altura, não muito, a altura de uma mesa, assim, um pouco mais do que isso, né? Você pode derrubar e, assim, ela tem resistência a essa altura. Mas, caso aconteça de você danificar ela por algum motivo, você pode trocar essa base aqui, que é a laranja, e trocar também a ponta, né? Uma outra coisa interessante pra falar é que, assim, a Crayo Pencil tem, tipo, nessa cor, ela é corpo prateado, mas essa parte laranja pode ser cinza também e aqui também, né? Então, tem dois modelos diferentes. E, assim, olhando pra ela, ela não parece muito interessante, né? Porque ela tem esse corpo meio achatado. Eu, a princípio, até olhei pra ela e falei, cara, eu não vou me acostumar, porque, por conta desse formato diferente, né? A gente espera que seja em formato circular, que nem são todos os lápis e caneta que a gente tá acostumado a segurar. Mas, depois que eu peguei na mão, assim, sei lá, eu escrevi um pouquinho com ela e já me acostumei, assim, não é nada desconfortável, ela é bem confortável e eu diria que, tipo assim, ela é bem surpreendente, viu? Ela não é pesada, ela é mais pesada do que um lápis, né? Mas, assim, é um peso totalmente confortável e você consegue escrever naturalmente no iPad sem grandes problemas utilizando a Logitech. Uma coisa importante pra eu ressaltar é que, assim, existem no mercado as estilos, né? Que é a Estilos Pen, que é uma caneta também, que, assim, ela é muito mais barata do que essa e muito mais barata ainda do que a Apple Pencil. Só que eu tive duas experiências ruins. No caso, né, tipo, ambas vinham na descrição que tinha Palme Rejection, que é, assim, aquela rejeição da palma. Enquanto você tá escrevendo, você pode apoiar a sua palma sobre o iPad e, assim, ele não identifica a sua palma, sabe? E, assim, elas tinham essa descrição, mas elas identificavam, sim, a minha palma. E, assim, quando você escrevia e encostava na tela, os riscos estavam... Você tava escrevendo, sumiu um traço, apagava um outro que tava ali, então ela não conseguia diferenciar o que que era o ponto que você estava escrevendo e o que era o ponto em que sua mão tava apoiada. Então, assim, com a Crayon Pencil, né, tipo, com a Logitech, eu acho que eu fiquei um pouco com o pé atrás a princípio, porque eu falei, ah, já tive esse problema duas vezes, né, pode ser que tenha de novo. Só que, assim, diferentemente das outras vezes, ela totalmente tem essa função da palma rejection, né? Então, eu consigo escrever com a mão apoiada, sem grandes problemas, eu vou demonstrar aqui pra vocês. E eu acho que esse foi um dos grandes pontos que me fez ficar satisfeito, né, totalmente satisfeito com a compra, porque era a grande diferença, né, entre as outras. Em relação à bateria, segundo o fabricante, ela tem sete horas e meia de uso contínuo de escrita, ou seja, de escrita ativa. Mas, assim, eu não sei dizer no meu uso o quanto que eu consigo utilizar, porque normalmente dá uns dois, três dias de uso, porque a gente escreve, depois para, né, então, assim, não é um uso contínuo. Então, eu consegui utilizar uns três dias aí, às vezes dois, assim, tranquilamente, tá, sem grandes problemas com ela. Então, eu acho que foi um grande, um grande investimento. Então, assim, atualmente eu tenho usado o aplicativo Notability, né, que é esse aplicativo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu vou colocar na tela um ícone dele, né, pra quem quiser procurar. Enfim, eu abri aqui uma nota, né, e vou mostrar pra vocês que, basicamente, não tem atraso, né, então... Eu tô passando aqui e ela vai escrevendo rapidão, né, tipo... Então, eu vou apagar isso que eu fiz e vou... Vou diminuir aqui o traço, ó, então, tá bem... Bem espesso, eu vou deixar esse aqui, que é um pouquinho menos, e vou escrever... Tem uma funçãozinha aqui que ele aproxima o nome, então eu posso escrever nessa parte de baixo. E ele vai aparecer aqui em cima, aqui. Então, eu consigo escrever bonitinho aqui, ó. É que tá bem... Tá bem espesso, eu vou deixar um pouquinho mais... Mais fininha a linha. Eu tô com a mão apoiada no... No iPad nesse momento, e aí eu consigo escrever, eu escrevo o meu nome aqui. Tá, é... Posso escrever qualquer outra coisa, sei lá. Você escrever qualquer coisa que você queira, né, e tá aparecendo ali em cima. Não sei se vocês repararam, né, então eu vou escrever o nome da caneta. Né, tipo... E apareceu aqui em cima. Esse aplicativo, aliás, é muito bom, vou deixar até a dica pra vocês, né, que, tipo... Tem como você fazer várias coisas com ele, ele é bem bacana, sabe? Enfim, atualmente eu tenho feito várias anotações da faculdade aqui, né, tipo... Por exemplo, essa, ele é bem bacana. Coisa da facul mesmo, então... Sei lá, né, aqui com a função de passar. Aí dá pra vocês verem as coisas. Então, tipo assim, é de fato uma ferramenta muito boa de... De anotação. Você pode, de fato, fazer seus resumos. Então, tipo assim, eu acho que vale a pena o investimento nessa... Nesse lápis digital, né, uma caneta digital. Agora, assim, cabe aquela grande pergunta. Pra quem que é essa caneta, né, e pra quem que ela é indicada, pra quem que ela não é indicada? Eu sou estudante universitário, e eu acho que esse lápis digital, ele é muito indicado pra pessoas que estão nesse tipo de... Tem esse tipo de atividade, né? Então, estudantes, de modo geral, e pessoas que precisam anotar, que gostam de anotar, gostam de escrever as coisas, e tem um iPad, né, pra fazer isso, eu acho que, assim, é a maior indicação. O que eu não indicaria tanto, assim, pras pessoas que talvez vão desenhar. Porque quem vai desenhar, às vezes, precisa daquela pressão, né, e essa pressão ela não tem. Então, todo traço dela é igual, independente da pressão que você aplique. E, assim, no caso da Apple Pencil, elas têm essa diferenciação de pressão. Então, você começa um traço com pouca pressão, e você vai aplicando pressão, ele vai ficando mais espesso, né, mais ficando mais grosso, e depois ela afina de novo. Então, talvez pra pessoas que tenham esse objetivo de desenho, ela não seja a melhor das alternativas. Mas, assim, em todo caso, ela é uma ótima aquisição, ela é uma ótima caneta, um ótimo lápis, né, pra ser utilizado, assim. Se for pra escrever e pra estudo, cara, ela super funciona, ela é muito boa, e, assim, me surpreendi de verdade. Enquanto eu tava interessado em comprar ela, eu não encontrei muitos vídeos em português. A maioria deles tava em inglês, e, assim, foi daí que eu vi a necessidade de fazer um vídeo, e passar as minhas experiências que eu tive com ela, pras pessoas, talvez, adquirirem ou não. Se você gostou da dica, gostou da Crayon Pencil, se você gostou de mim, se inscreva no canal, dá aquele like, assim, pra ajudar, e como todo mundo diz, né, pra fortalecer. E tamo junto, galera. É nóis! Demorou, eu acho que era isso que eu tinha pra falar, né.